Olá pessoal, aqui é o Newton Nitro, lá do Nitro Blog, seu blog de resenhas de literatura de fantasia, ficção, horror, cultura nerd, onde eu também coloco meus contos, meus livros e algumas dicas para escritores iniciantes, que são meus escritores que trabalham com fantasia e ficção científica. Então, hoje, há um tempo atrás, eu terminei de ler a trilogia Cold Fire, da C.S. Friedman, uma trilogia de fantasia sombria, muito famosa no mundo nerd, assim, do pessoal nerd de literatura nos Estados Unidos, eu estava muito curioso, estava na minha lista de leitura há muito tempo, são livros monstruosos de 600, 700 páginas, mas resolvi pegar e encarar, então vou falar hoje aqui, fazer essa vídeo-resenha sobre o que eu achei. Os livros são esses daqui, da C.S. Friedman, o primeiro chama-se Black Sun Rising, é sensacional, o segundo chama-se Went Through Night Falls, e o terceiro, as capas são maravilhosas, essas são as capas tradicionais das primeiras edições, e o último é o Crown of Shadows. Então, vamos falar um pouquinho dessa trilogia. Bem, a C.S. Friedman, essa é uma trilogia que começou no início da década de 90, fez muito sucesso no mundo da fantasia medieval, e a C.S. Friedman, ela é pouco conhecida aqui no Brasil, então por isso que eu faço essas vídeo-resenhas, para o pessoal conhecer e, quem sabe, alguma editora brasileira trazer, fazer a tradução e trazer essa trilogia para o Brasil. Então, a C.S. Friedman, ela é uma escritora de ficção científica e de fantasia americana, e ela é muito famosa por causa exatamente dessa trilogia, a trilogia Cold Fire. Essa trilogia ganhou vários plêmios, e ela foi muito influente para a onda de fantasia sombria, que assolou os anos 90 e que até hoje continua, criou um público. O que é a fantasia sombria? A fantasia sombria é aquela fantasia heroica clássica, mas com um toque maior de gótico, um toque maior da parte de horror. A fantasia sombria, você pode até dizer que O Senhor dos Anéis, principalmente o segundo e o terceiro livro, é bem mais, tem toques de fantasia sombria, mas o gênero mesmo, que eles chamam de dark fantasy, ele começou no final dos anos 70, anos 80 e anos 90, que ele pareceu uma enxurrada de livros. Desses livros, uma trilogia Cold Fire é um dos mais famosos. O cenário da trilogia, ele se passa no planeta Erna, que foi colonizado por humanos vindo do espaço, mas devido a características específicas do planeta, eles acabam regredindo em termos tecnológicos, é um período meio medieval, meio renascentista, e desenvolvendo a tecnologia de vapor, e é um mundo que ele tem uma peculiaridade. Tudo que o homem deseja e quer, o mundo tem umas energias chamadas feio, que transformam em realidade. Então, o grande sacada da trilogia Cold Fire, uma das grandes sacadas é essa, é um mundo onde é de altíssima fantasia, é de altíssima magia, é high magic, alto nível de magia, porque a realidade é muito moldável, de acordo com o que o ser humano sente, ou seja, ele é um mundo onde a magia é real, mas a explicação é meio científica. A Cold Fire Trilogy faz parte de um gênero de fantasia, que mistura ficção científica e fantasia, então você tem alienígenas, e tem também aquele contexto de fantasia. Tem a série Dark Over, da Meryl Zinman-Bride, que segue a mesma linha, dessa que mistura essas duas. É uma subcategoria dentro da fantasia. Então, é como o planeta, esse planeta onde se passa a trilogia, é como se fosse uma entidade de vida gigantesca, que usa essas energias feias para ajudar a sobrevivência das espécies no planeta. Então, quando os homens chegam lá, os seus, por exemplo, se você tiver um pesadelo, esse pesadelo se transforma em realidade, te ataca, por exemplo. Por causa disso, ah, e tem outra coisa, a própria natureza das leis da física do mundo impede o desenvolvimento tecnológico, porque as coisas são muito imprevisíveis, e o desejo humano interfere no resultado das coisas. Esse mundo bizarro e estranho cria toda uma sociedade que é extremamente independente de magia, e, por incrível que pareça, também cria a necessidade de uma religião de modo a poder controlar os desejos humanos. É uma religião muito análoga ao cristianismo, da nossa Terra, esse é um outro planeta, porque aí une todos os desejos do homem em uma imagem fixa. Então, é como se, nesse mundo, quando os seres humanos rezam para um Deus, esse Deus, que muito parecia com um cristão, ele começa a existir mesmo, porque o planeta tem essa possibilidade. Então, esse fato das feis reagirem aos desejos mais inconscientes dos humanos cria várias consequências. Essa é uma das coisas muito interessantes. É um mundo onde existe tudo de sobrenatural, e, por exemplo, vampiros, demônios, lobisomens, monstros, e a explicação para esses monstros que parecem muito com os da nossa mitologia é porque eles são reflexos dos desejos inconscientes dos homens. Então, é uma sacada genial. Você tem seres chamados adeptos, que dedicam suas vidas para controlar as feis, seriam os tipos macros, e você tem uma igreja que quer reduzir esse caos gerado por essa característica do mundo através de uma fé num Deus único. É um cenário interessantíssimo. Agora, a grande força... Eu li tanto os três livros quanto o Dominion, que é uma prequel da trilogia Cold Fire. Aqui embaixo do vídeo, vou botar o link lá na Amazon para quem tem Kindle, pode baixar baratinho os livros e tal, e ler. Mas o grande lance da trilogia, e aí está a dica para quem escreve, para quem escreve fantasia, é um personagem, um personagem geral do Taurant. A fantasia, ela fica... Apesar de ser uma história épica, com conflitos, e se passa por um grande tempo, e tem todo aquele esquema de fantasia, com o mal que está surgindo e tudo, a fantasia é totalmente focada em personagem. E principalmente num personagem que é um anti-herói, que é o que carrega a trilogia toda, e que é o que faz essa trilogia ser bem interessante, é o Geraldo Taurant, que é o Neo-Conde. Ele é uma espécie de mago vampiro, assim, mortal, é uma criatura, é como se fosse um historico cientista com mago, ele é totalmente amoral, é um personagem complexo, e um personagem que praticamente vendeu a alma para poder dominar o segredo das feias, dominar o segredo do Cold Fire, que aí tem que ler a história para descobrir. E o interessante é que o Geraldo, por causa da história, ele é forçado a trabalhar com o sacerdote guerreiro daquela igreja do Deus Único, que eu falei, chamado Damian, e esse sacerdote, ele começa assim, ele é mó carola, ele é mó hardcore, ele acredita mesmo, ele tem a fé e tudo, ele acha um absurdo ele ter que trabalhar como uma criatura das trevas, né? É porque, uma outra coisa interessante, é que é como se essa trilogia, você pegasse o Sauron, junto com o Gandalf ou com alguém, para trabalhar junto contra o mal maior, assim, então, esse eu achei legal, né? E é o que, e esse, o Neil Conde, o Geraldo Tarant, ele rouba a cena. A história é muito, é fácil de ler, a escrita da C.S. C.S. Friedman é extremamente acessível, tem romance, na história, seria um tipo de trilogia que eu acho que pega um público bem, bem grande. Eu fiquei meio, um tempo, um tempo atrás, quando eu vi que o Gerald Tarant, ele tinha, ele era meio vampiro, eu tenho vampiro, pra mim, eu tô meio, assim, saturado de vampiro, fiquei meio que o pé atrás, mas, o modo como ela trabalha, a questão, né? do vampiro, de beber sangue, mortalidade, é diferente, ele não se alimenta só de sangue, por exemplo, então, se você ver, ah, meu Deus é vampiro, pode continuar lento, porque o Gerald Tarant até doi demais, vai ficando cada vez mais legal, ele tem vários segredos na sua vida, várias facetas, é um personagem muito profundo, né? E, a narrativa corre mais forte, corre mais rápido, à medida que os livros vão andando. Eu gostei muito do primeiro livro, mas o segundo livro, o terceiro livro, eu achei melhor, porque parece que o autor tava evoluindo, até mesmo no seu estilo. Chega no terceiro livro, é sensacional, com um final bem interessante, ela tem várias reviravoltas no roteiro, na trama da narrativa, né? É uma narrativa, pra quem gosta de histórias focadas em personagens, eu acredito até que a turma que curte anime vai gostar muito do livro, porque tem um toque assim, eu não sei, eu tava lendo assim, eu fiquei me lembrando de alguns animes de horror e tal, tipo, Hellsing, né? Hellsing e outros, assim, me deu um clima, assim, eu achei interessante, o cenário é bem, é bem inovador, e é muito gráfico, né? Não tem tantas cenas, assim, explícitas de sexo, mas os temas são adultos, é um livro para adultos, e tem cenas de horror, até chocantes, mas, o estilo da CS2 dá um toque meio romântico, meio gótico, na história, pra quem curte essas coisas, assim, mais góticas, né? E tal, vai gostar, e eu acredito que as leitoras vão se apaixonar pelo Tarrant, ele é muito misterioso, eu me apaixonei pelo Tarrant, eu achei que é um personagem sensacional, e eu fico esperando, agora eu fico aguardando a CS2 criar mais histórias, né? Dentro desse mundo que é bem legal, bem original, e esse livro mostra que não importa se o seu mundo é de high, é de alto grau de magia, onde a magia acontece toda hora, ou baixo grau, um escritor hábil consegue trabalhar, causar drama, criar problemas, criar conflitos necessários pra manter o leitor lendo. O próprio Neo Conde, ele é extremamente poderoso, né? O Geraldo Tarrant, mas ele tem fraquezas absurdas, e essa é uma dica pra quem tá escrevendo, você cria um personagem muito poderoso, ele tem que ter algum limite, limite bem barra pesada, pra poder manter esse equilíbrio, e o leitor continuar lendo, sabendo que mesmo com todo aquele poder, ele tem essas fragilidades, e você continua se preocupando com isso. Então, eu recomendo o livro, né? Principalmente pra aquele pessoal que curte histórias focadas em personagens, a trilogia é bem clara, assim, a trama é relativamente simples, não tem muitas complicações, tem segredos e tudo, mas ela é fácil de você acompanhar, é um livro extremamente bem acessível, e até um livro que eu recomendaria pra quem tá querendo entrar no universo da fantasia, da literatura de fantasia contemporânea, ok? Então, vou ficar por aqui, fica adiante aí, Cold Fire Trilogy da C.S. Lewis, você pode pegar, né? Na Amazon, é um livro muito legal, a arte é sensacional, se você for lá no site da Eviante Artes, tem uma comunidade de fãs imensas, esse aqui é o Geralt Tower, então, ó, todo o esteriloso, uma espada, essa espada dele, o bicho pega, e quem quiser conhecer mais, dá uma fuçada na internet, lá no DeviantArt, tem um monte de fanart dessa série, ok? Então, vou ficar por aqui, vamos continuar lendo, porque lendo, ler é doido demais, né? E até a próxima vídeo-resenha aqui no Nitro Books, e visite lá o nosso site Nitro Blog. Um abraço, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!